Oi, mano, pra quem tá aí no começo do vídeo, eu tô aqui de novo falando do conhecido e único, Opera GX, que vocês já sabem, mas alguns não sabem, então vou explicar o que que é. Mano, o Opera GX nada mais é que o navegador pra quem curte jogos, tá ligado? E ele tem muita integração pra quem joga. Por exemplo, aqui tem o GX Contra, onde você consegue ajustar o tanto de CPU e de RAM que você vai usar do seu PC. Você consegue limitar o tanto de internet. Às vezes você quer ouvir uma música só, mas não quer aquela puxada na internet. Você vem aqui, edita, usa pouco internet também, tem o RAM, limitador de RAM, que é o tanto de RAM que tava aqui em cima, que o seu PC vai usar mesmo. Você consegue habilitar ele, limitar de usar muito, de usar pouco, porque às vezes você vai abrir um vídeo mais pesado ou um link mais pesado e você não quer que o seu PC frite. Então você ativa isso aqui e põe pra ele usar só pouco. E junto tem o CPU Limiter, que é o que eu tinha falado lá em cima, que também é o tanto do processador seu que vai usar. E aí você consegue colocar, se vai usar o máximo, se vai usar 20%. E mano, eu costumo deixar abaixo aqui, deixa abaixo. E junto com isso tudo tem a parte do navegador que é personalizável, ó. Vocês tão vendo que tem o Homem-Aranha aqui de fundo, né? Esquece ele. E dá pra você trocar por qualquer imagem que você quiser. O Opera é todo personalizável. Aqui tem o tema pra quem gosta do Claro. Quem gosta do Claro, inclusive, aí, ó, pode me deletar e dar um follow lá no Twitter. E junto com isso tudo, mano, o navegador, ele também tem aqui, ó, pra você trocar as cores dos detalhes do navegador. Eu gosto de vermelho, eu deixo vermelho em tudo, ó. Dá pra deixar vermelho, eu tô deixando vermelho, mano. Tudo aqui. Junto com isso tudo tem a integração com o Twitch, onde você pode simplesmente logar a sua Twitch aqui. E aí, aqui, você vê quem tá de live, o que é que eles tão jogando, o Just Chat e tudo mais. Tem a integração com o WhatsApp e com o Twitter, que eu não vou mostrar, né? Porque tem conversa sobre... E, mano, além disso tudo, o Opera X aqui em cima, nesse controlezinho, se você clicar, tem o GX Corner. Que é onde tem data de lançamento de vários jogos. Onde você pode escolher a plataforma, Windows, Playstation, etc. E aí, você consegue ver aqui, simplesmente, passar pro lado, se vai lançar tal jogo, tal dia. E tá aqui na sua cara. E junto com isso tudo, aqui também mostram vários jogos gratuitos pra você resgatar na Steam, às vezes. Ou na Origin, ou em algum lugar assim, ó. Pra você vir aqui e resgatar. E aí, de rápido acesso essa aba aqui. E por falar nisso, também tem o navegador pra celular, ó. No celular tem o GX Corner também, ó. Onde você consegue escolher a plataforma da coisa que você quer de VR, Windows, PC. Ver lançamento de vários jogos aqui. Tipo, Dying Light 2, ó. 3 de primeiro. E junto com isso, ver os jogos que estão na promoção e de graça aqui embaixo. Mano, espero que vocês tenham gostado do anúncio. Baixa o Opera X aí. Manda o hashtag, instale GX como de costume. E é isso, mano. Bora pro vídeo que tá pica. Tamo junto. É nóis. Fui. Pô, que louco. Se alguém digita esse negócio pra mim meia-noite, no logo, eu ia ficar com medo. Ô, Luz, você tem que ter medo da assombração, não de louco. Pior que é assim que o Dua vive, né? O Dua, ele tem mais medo do que não existe, do que pode existir. É um traficante com dois oitão na cara dele e fica de porra. Não, eu talvez pensasse assim. Agora o papai tá aqui com a mãe, né? Eu passei mal porque o Dua, ela... Não, mano. Eu tive um pensamento aí. Acho que é o melhor de carro, não, tá? Vou levar você, não, mano. Não tem como. Não, eu tava me sentindo mal. Ele escuta um barulho na cozinha de casa. Ele desce lá pra ver. Ele, ufa! Achei que era um fantasma. Assaltante, pode subir lá, meu quarto. Tem um computador na TV. Pode levar até meu dinheiro na casa... Vamos na casa da minha avó pra você ir ao menos um pouco. Mano, mas eu talvez teria medo mesmo antigamente. Mais do sobrenatural do que do natural. Você literalmente negou eu levar no lugar porque você tava com medo do carro bater, velho. Ah, não. Isso aí eu tenho medo mesmo. Isso aí não quer dizer que é um bagulho, um fantasma que vai me parar, não. Você sonhou com isso e falou. Não, não vou aí porque eu sonhei. Não, não, não. Eu... Não foi... Nossa, o cara é muito super... Não, 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 não. Não foi eu que tinha sonhado. Acho que foi a Ana que você me falou que sonhou com o bagulho de bater carro. E depois, mais tarde, você chegou em mim e falou, Dona, me leve em tal lugar aí. E aí eu falei... Ah, amanhado. É o seguinte... É o seguinte, Nilce. Eu não vou levar você lá porque eu tô com medo de bater o carro e morrer. Vamos desenvolver um tema sério aí, vai, por favor, gente. Eu gosto muito, muito de estar vivo mesmo, mano. E aí, esse dia que aconteceu esse bagulho, eu não... Eu fico com medo de morrer. Eu gosto de estar vivo pra caralho mesmo. Ah, que louco. Tá tudo bonitinho, pequenininhozinho. Vamos ver. Ah, lá. Ah, né, que tá um pelado aí, ó. Olha que louco, eita, porra. Aham. Existe isso? Peladíssimo. Ó, o TF rindo sozinho, só porque jogou carta. A carta no apartamento 2 acertou o 4. Ai. Ah, pega aqui, lua. Opa, chegou meu lanche. Tchau, pusei. Pera que às vezes comer dá uma felicidade mesmo. Comer coisa boa, né? Foi no que momento que o Pedro se identificou com o Jojo. Que momento. O cara não fez pescador aqui no mídia. Olha como ele brinca com a minha cabeça. Olha lá. Olha lá. Peguei você da malandragem de novo. Fiz malandro. Ai, me salva. Sai do meu corpo. Desculpa, não tem pertence. Calma aí, parceiro. Calma, velho. Olha o Deus da malandragem aí. Eu joguei uma partida de Loh outro dia, os caras ficou puto porque eu chamei os caras de frango. Mano, você era mano que cabrava com qualquer situação. Os caras me chamam de pobre, falou que tinha virado mês, que eu já podia buscar a cesta base. Credo, velho. Mano é caro. É por isso que toda partida faz que nem a gente fez aquela vez lá. Se finge de rico, sai com o meu carro. Os caras ficam puto, enfim. Só motiva a tua pra ficar puto, gente. Vai ser foda. Não tem sentido, mas os caras ficam puto. Só no meu carro. Ah, tá legal. Nossa, amor. Aquele seu amigo tem uma rola gostosa. Aquele seu amigo tem uma rola grande, né? Ai, meu Deus. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, porra. Eu tenho que tomar ainda. Acho que eu vou mastigar alguém de face aqui. Olha lá. Papo de quem tem pau grande. Pau melado. Credo, que louco. Que pau meladinha, hein, fi? Ah, fi, para de brincar comigo. Carta às ruas, Jojo. Que coisa feia que você lê, hein? Pô, infelizmente, a carta que te apareceu aqui, eu embaralhei, mas não consegui. Parece que é massa no truco. É, Jojo, não joga o chef bem. Faz massa em truco, né? Pô, que louco. E fala pra mim como é que é o gosto de carne de jacaré. É, parece frango e peixe. E o pau grande, como é que é teu? Foi logo pro que queria perguntar de cara. Não, não, calma aí. Não é tudo isso. O cara tentando se defender que tem pau grande. Não, não. Eu nunca vi que eu leio assim. Eu vejo esse cabelo envergonhado. Não, mas o seu deve ser bem maior. Tá maluco, mano? E aí, o doa ali, ó. Vai no cor, vamos no cor do doa ali pra você ver, ó. E pra provar que a minha... E aí, ô, que louco? Você é golden shower? Eu gosto de dar o curso. Pra mim mesmo. E o cara consegue mesmo. Vamos girar pra eu vir um Fizz agora. Ah, um Fizz agora. Bom, mexe que eu tô de Nasus. Ah, tomado dano, maldito. Aquilo, assim que pode tomar dano. Você vai morrer do lado, Aquilo. Ah, vai tomar no cu desse filho da puta. Olha lá. Vem cá, Fizz. Você não vai fazer graça comigo? Que isso, velho? É muito difícil. Aquilo, me cura aí, velho. Calma, caralho. Eu tô zoando com você, caralho. Você dissolveu na minha mão. Aquilo, tá faltando um... Aquilo, tá neurótico. Eu tô tentando. Eu tô bravo porque tem pau grande. Aquilo, não vou deixar você chegar perto da minha família. Que você arrequeçona que você tem no meio das pernas aí. Caralho, moleque. Eu tô chorando de rio. Cara doido. Eu sou louco porque tem pau grande. Admitindo. Não, não, eu já tô falando algo que vocês estão repetindo. Eu tô no armário. Eu tenho que contar para os pais dele depois. Aquilo, você tá mais leve? Vocês estão se divertindo, né, cara? Nossa, mas é essa revodinha aí. Revado do jacaré. E aí, cachorrão. Tá bravo com o cara? Bravo não. Ui! Que que é isso? Que que é isso? Que tamanho do céu. Que lançona, hein? Que louco. Que isso? Pô, que louco. Quando o cara vai falar de pau, é como se ele tivesse ido para 7 além. Ele só fez que nem tá ouvindo mais. Mano, a gente tá te valorizando, tá ligado? É o valor do caralho. Tá bom, vamos valorizar outra vez. Que pintão, hein, Dô? Obrigado, eu gosto dele. Esse tempo é muito nada a ver, mano. É muito diferente. A Zery? Aham. Ela é boa. Não me machucou, eu peço. É muito diferente, eu toque mais. Diferente o piro dele. E aí, Dô? Tá atrás, filho? Parabéns, mano. Nem falei nada, mas os caras... Parabéns, mano. Isso aí. Fica triste, fica triste, não. É desculpa, eu sei lá. Deixa ele... Caralho, aqui. Mano, você é muito bom em mentir, Dô. Ah, Deus da Deus. Toda vez que eu cheguei em casa... A barata... O Quilua tá na minha cara. O Quilua passou pela... Pela fase do... Pelas sete fases do luto. Exatamente, exatamente. Pô, fiz até para oito anual, mano. Mas é papo 10 mesmo, mano. Acho que vou começar o tratamento hormonal de H, hein, mano. É que eu fiz exame, tá ligado? Fui fazer... Fui fazer exame de ossatura. Tô com a ossatura um ano atrasada e a minha calcificação não tá pronta ainda. Daqui a três meses, eu vou voltar pra São Paulo. E eu vou tá outro tamanho. Olha, você quer virar o scanner? Eu tenho mais uns 3, 4 centímetros de crescer natural, tá ligado? Se eu tomar GH, dá pra crescer uns 8, 10 até. E você vai virar o scanner de tabela? Tô com uns 18 centímetros de altura. Eu tô diminuindo. Mano, eu tenho medo de botar wallpaper de mulher de anime no meu computador e alguém vier em casa e ver. Você tem que ter medo de mulher ou dois. Eu tenho, mano. O Pedro tá clicando muito no TFT. Ou ele tá comprando muita coisa ou ele tá rodando a loja. Não, tenta me ler, não. Tô vendo que você tá mexendo seu músculo zigomático B4 aí pra ponta do Z3. Ah, você não faz ideia. Tchau. 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 Tchau.